Olá, eu sou Marisa Weber. Eu, Luciane Lang, e nós somos agente imobiliário da Rimax Urban. Acaba de entrar sobre nossa gestão aqui no Campo Belo, essa lindíssima unidade. Eu, Luciane Lang, e nós somos agente imobiliários da Rimax Urban. E nós somos agente imobiliários da Rimax Urban. E nós somos agente imobiliários da Rimax Urban. Se te ouvir Se te ouvir Para mais informações, entre em contato conosco